O CONSEGUE Freguesia do Ovo, João Batista de Sousa Fico. O especial é o doutor Sebastião de Paiva Neto. O doutor PM, Luiz Antônio Martins, dos três titulares do CONSEGUE são sempre o direto do delegado titular, do 28º, comandante da primeira companhia e o presidente do CONSEGUE. Boa noite a todos. É com prazer que nós estamos novamente reunidos com a finalidade de estarmos sempre melhorando o nosso bairro e é compartilhando, reunidos, formando essa grande corrente, é que nós teremos êxito nas soluções dos problemas do nosso bairro. Quero agradecer a todos, quero agradecer a mesa, a todos vocês que aqui estão novamente. Vão ser ainda apoiados por aqueles advogados que já fizeram e continuam fazendo parte da nossa associação. Hoje eles vão ter a função de conselheiros e vão nos orientar nos serviços que nós pretendemos executar, não só para os advogados, mas também para a comunidade. E nesse sentido, eu gostaria até de oferecer, aí já em nome dos meus colegas, os nossos serviços para esses trabalhos comunitários que eu consigo. A palavra é sua. Nesse momento eu passaria a palavra à mesa para as suas considerações finais e eu passaria a palavra para a escritura Silvia Regina Santos, que tem um compromisso a nós para que a sua aposta e algum compromisso. Obrigada. Bom, eu na realidade eu estou representando o inspetor Mendes, né? O inspetor André Alexandre Mendes. Sou da Guarda Civil, estou ali do lado da subprefeitura Fó Brasilândia, né? Como todos já sabem, nós atuamos no policiamento escolar também, com a mão de escolar, né? Da Guarda Civil Metropolitana. E eu estou aqui à disposição dos senhores para conhecer, que queiram conhecer melhor o serviço da guarda. Enfim, o que os senhores quiserem, né? Saber um pouquinho a mais do serviço da guarda, do policiamento que a guarda presta, eu estou aqui. Nesse momento eu passo a palavra para o capitão Luiz, comandante do 18º Batalhão, da 1ª Companhia. Boa noite a todos, principalmente eu gostaria de chamar a senhora com a doutora Denise Olha, lá todas as condições que foram confiadas. As boas-vindas ao novo subprefeito, a pessoa do senhor Alcides, e ao diretor do hospital da Vila Penteado, o doutor Silva. A Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Eu convido para fazermos a palavra o diretor Silva do hospital da Vila Penteado. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, pela folha, obrigado a todos da mesa. Apesar de estar três meses, eu hoje ao vivo vou completar três meses de gestão do hospital do Vila Penteado. Oficialmente hoje é uma apresentação a todos. Conte conosco também aqui, assim como nós estaremos a parceiro com você, presidente. Eu valia agora. Bastaria a palavra para tomar o nosso subprefeito, que ainda continua, o subprefeito Terez Iori. Boa noite a todos. Ainda não estou mais no subprefeito, hoje estou como convidado. Já existe um novo subprefeito na região, é o Claudão de Mambro, que é uma pessoa que era para estar aqui hoje, mas teve alguns compromissos aí na diária, mas com certeza na próxima reunião ele vai estar presente com o Alcides, é o coordenador de obra, já estava conosco já há dois, três meses, está representando o Claudio hoje. Bom, pessoal, eu realmente pedi para o João que eu gostaria aqui presente hoje, após a minha saída, para primeiro agradecer a toda essa comunidade que me acolheu, que reivindicou, que realmente nos ajudou a desenvolver o trabalho, que espero que tenha sido acontento nesses quase três anos que eu estive à frente da subprefeitura da Freguesia Brasiliana. Nós nos esforçamos bastante, a equipe que está comigo, que ainda continua lá, é uma equipe que realmente se esforçou demais e fizemos muita coisa. Claro que ainda tem muito por fazer, tá? É uma região muito carente, principalmente a região... Nesse momento eu passo a palavra para o nosso Dr. Paiva. Boa noite aos componentes da mesa, boa noite a todos aqui presentes. Eu aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas ao Dr. Silvio, muito obrigado. Obrigado ao Dr. Alcintes aqui representando o nosso novo subprefeito. E aproveito a oportunidade também para agradecer ao Dr. Daís Iorgue, que realmente foi um grande subprefeito aqui para a nossa região da Freguesia do Olho e Brasilânia. E um grande companheiro realmente, como enfatizou o nosso mestre de cerimônia aqui no Confec, que ele sempre esteve presente a todas as nossas reuniões. E isso muito tem engrandecido o nosso conselho aqui da Freguesia. Muito obrigado. E é bom ressaltar também que... Distrito Policial, parabéns à Guarda da ADM, a Leal Maria, a segunda divina dele. Mas isso só... Representando aqui a Freguesia, a educação, né? Isso só faz com que a gente se sinta orgulhoso, realmente, das pessoas que estão conosco, que são nossos colegueses. Isso é fenomenal. É realmente que você tocou num ponto importante. A Freguesia do Olho realmente é privilegiada com as autoridades que aqui compõem e realmente assumem a liderança e o trabalho que deve ser feito. Eu passarei então a palavra para o Dr. Alcides, para que façam as suas boas-vidas. Bom, se eles não veio lá de São Caetano, né? Mas veio do Cláudio de São Caetano, Cláudio, né? Bom, dê aí as boas-vidas, que ele seja bem-vindo e que melhore mais ainda o trabalho que o Dery estava fazendo. O Dery estava mal, viu? Estava mal. O Dery estava mal. Está saindo com 10. Está saindo com 11. Está saindo com 11. A parceria foi fantástica. Foi sensacional. Olha, uma das melhores. Alcides. Boa noite a todos. O meu nome é Alcides Nagamoto. Sou coordenador de obras da subprefeitura. Venho aqui representar o Sr. Cláudio de Mambro, que, conforme o Dery já colocou, esteve um compromisso inadiável. Então, pediu-me que representasse. Quinta-feira do mês será também a nossa última reunião do ano. Nós estaremos aí em dezembro, festejando Natal, o ano e a família. Então, por gentileza, dia 29 do 11, a última quinta-feira do mês, a nossa última reunião do ano. Estaremos aqui fazendo um evento, memorando, nos abraçando e dizendo que o ano realmente foi muito bom para todos nós aqui da Freguesia do Ouro. Então, em dezembro nós não teremos reunião. Mas o Conselho se coloca à disposição no horário comercial, para quem precisar de algum ponto que não consegue. Evidentemente, a Delegacia, a APM, a GCM, todos nós estaremos à disposição de todos vocês.